A Chava Nat Metida Achava Nat Metida e ela me achava chato. Visitei a igreja dela quando ainda era uma igrejinha. Quando cheguei lá, fiquei nos bancos do lado de fora, pois tinha muita gente. Curti o culto e depois fui com os jovens para a casa da Cleo para ver filme a convite dela. Fiquei sem comer pipoca. Fizemos uma roda e vi a Nat pela primeira vez. Se engana quem pensa que rolou alguma coisa. Depois disso, os jovens combinaram de ir para um evento na sede da Quadrangular em Hortolândia e fomos pegar um ônibus na Bressan, mas atrasamos e acabamos perdendo o ônibus. Decidimos ir para o shopping. Nosso primeiro contato físico foi a Nat sentando nas minhas costas. Não gostei. Logo, ela teve o troco quando a cancela do shopping caiu na cabeça dela. Aí sim gostei. Quando eu vi que ela me olhava na van, um sentimento novo apareceu. Mas ela, como boa estraga prazeres, me deu um tapa na cabeça de graça. Não gostei. No show do Diante do Trono, ela me agarrou quando viu minha ex vindo em nossa direção. Na hora da oração, trocamos carinho enquanto orávamos. Estava acontecendo algo. O dia D, 2 de agosto de 2003. Ela disse, tá frio, né? E eu disse, ô se tá. Foi aí que eu abracei ela. E ela retribuiu meu abraço. E o nosso primeiro beijo aconteceu, afinal. Mais tarde perguntei, de 10 a 0, quais são as chances de eu namorar contigo? Ela me respondeu, ninguém é perfeito, né? Serve um nome? Mas a vida tem seus altos e baixos. E por razões fortes, eles terminaram o namoro. Por esse tempo, tentamos continuar nossas vidas. E nem de longe demos valor ao que éramos ou o que sentimos. E nem de longe demos valor ao que éramos ou o que sentimos. O amor tudo sofre, tudo creio, tudo esperto, tudo supor. E sim, vamos lá. Obrigado.